E agora a gente fala de esperança, porque Vazia Grande começou a vacinar os profissionais da educação contra a Covid-19. Serão cerca de 8 mil imunizados. A fila se formou logo cedinho na entrada do Parque Berneque. Ainda na triagem, a ansiedade tomava conta da Maria. Fora das salas de aula, desde o ano passado, ela sentiu falta da rotina que tinha. Nós sentimos, sim, muita falta das crianças, com certeza. As crianças é para nós, é a nossa vida, a escola. É muito bom poder voltar novamente, tudo normal, né? Em tempos tão difíceis como esse, vai ser bom para todos nós. Não só para as crianças, mas também para os pais. Juliana foi levar a mãe e vivia com ela essa emoção de receber a vacina. É gratificante, é dar uma tranquilidade a mais para a gente, né? Assim, não só apenas a vacina, como os cuidados que ela vai ter daqui para frente, que ela já vem tendo. É, dá uma alívio. Eu falei para ela, falei para ela, um pouquinho nervosa junto com ela, porque é emocionante, né? Mas ela merece. Quem estava lá na frente, vibrava ao receber o imunizante. Ai, glória a Deus! Neste sábado, quase 3 mil professores serão vacinados. A gente não começa a campanha sem a garantia de que estamos com as doses que vieram e não são desviadas para qualquer outro segmento. Essas doses dos professores estão garantidas e serão imunizadas. A expectativa da Secretaria de Educação é aplicar a primeira dose em toda a categoria, quase 8 mil professores, até a próxima semana. Com isso, retornar com as aulas presenciais já no comecinho de agosto. A previsão do retorno híbrido é para agosto. Agora a gente tem que ver como está a onda da pandemia, como que estão esses andamentos. Agora a gente tem assim, com a primeira dose já há uma grande imunização. Mas é todo um trabalho juntamente da Secretaria de Saúde nessa parceria com a educação. Mas a preocupação da Prefeitura é a saúde dos trabalhadores da educação. Notícia que Edinalva, que também tomou a primeira dose, não via a hora de receber. Agora eu já vou ser vacinada, feliz da vida. Poder trabalhar, desenvolver de novo, voltar à rotina, é o que eu mais quero. E todos os colegas também. Não demorou muito para chegar a vez da Maria, a professora que a gente entrevistou lá no começo da reportagem. Com a felicidade estampada no rosto, a sensação era uma só. A vacina dá essa esperança para nós, para que nós possamos voltar novamente à nossa vida.